Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos aposentados, sejam muito bem-vindos pensionistas também ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um boletim informativo extremamente importante. Quem abriu esse vídeo é porque sabe que vem notícia boa por aí, né? Você acompanhou pelo título, você acompanhou também pela imagem do nosso vídeo, que a justiça mandou o INSS pagar mais de um bilhão de reais para os aposentados e para os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Graças a Deus essa informação é verídica, são pagamentos retroativos, são pagamentos atrasados, que o INSS vai ser obrigado agora de estar disponibilizando esse montante, esses valores para seus beneficiários do INSS. Sobre essa informação que nós vamos acompanhar aqui no vídeo de hoje, claro, não somente essa notícia, eu tenho duas notícias aqui hoje para tratar para vocês. Trabalhadores, aqui tem uma informação muito importante, se você é aposentado e está trabalhando ainda, ou se você é aposentado porque já trabalhou, então essa informação é para você, tá certo? Duas notícias muito importantes mesmo para tratarmos aqui hoje, então eu quero agradecer antes de mais nada, antes de começar passando as informações aqui para vocês, mandar um abraço, mandar um beijo para você, meu amigo, para você, minha amiga, muito obrigado por estar sempre aqui conosco participando do nosso boletim informativo todos os dias. Tá certo? Nós vamos começar falando então sobre essa informação, onde a justiça liberou hoje mais de um bilhão de reais para pagamento de aposentados e para pensionistas do INSS. Você vai ver quem vai receber e se você vai ter direito também de receber esses novos montantes, esse novo valor que vai estar sendo disponibilizado e que, na verdade, já foi divulgado na última terça-feira, do dia 24 de janeiro, esses pagamentos vão começar aí a cair na conta dos aposentados agora, nos próximos dias. Vamos começar falando aqui sobre essa informação. A Justiça Federal realiza pagamento atrasado do INSS no valor de 1 bilhão 120 milhões de reais aos que possuem direito. O Conselho da Justiça Federal disponibilizou o pagamento todos os meses de atrasados do INSS. Nós vamos conferir agora mais detalhes. Põe na tela, editor. O CJF, o Conselho da Justiça Federal, liberou o pagamento mensal de atrasados do INSS aos tribunais e jornais federais. Os dados foram divulgados na última terça-feira, do dia 24 de janeiro. No país, 125.942 beneficiários receberão 1 bilhão 370 milhões de reais em pagamento atrasados do INSS. Desse valor total, 1 bilhão 120 milhões é exclusivamente destinado a processos de benefícios previdenciários e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios doença, bem como pensões e outros benefícios. E serão quitadas 58.822 ações com 74.326 beneficiários. Fazendo uma breve conta, pessoal, 1 bilhão 120 milhões divididos por esses 74 mil beneficiários, vai dar uma média de pagamento de quase 15 mil reais por beneficiário. Mas, claro, tem que salientar aqui que muitos vão receber mais do que isso, muitos vão receber quase 80 mil reais e alguns vão receber um pouco menos desses 15 mil reais. Mas uma média ficou 15 mil cada beneficiário. Então, nós vamos acompanhar aqui essa informação que é tão importante e, com certeza, você quer saber, né? Será que eu vou ter direito de receber? Eu faço parte aí da revisão de aposentadorias, de auxílio doença, pensão e outros benefícios do INSS. Será que eu vou ter direito de receber? Você vai acompanhar agora comigo. Põe na tela. Tem direito ao pagamento atrasado do INSS neste lote os aposentados, pensionistas e demais segurados que ganharam ações com atrasados de até 72.720 reais, desde que o pagamento tenha sido emitido pela justiça no mês de dezembro de 2022. O limite ainda considera o salário mínimo do ano passado, 2022. Por isso que eu disse que pode chegar até quase 80 mil reais, né? Na verdade, aí, 72.720 é o limite. Para requisição de pequeno valor, a data de liberação do dinheiro em uma conta da Caixa ou do Banco do Brasil varia de acordo com o calendário de cada Tribunal Regional Federal. Além disso, para entrar em um dos lotes mensais de atrasados, a ação precisa ter sido finalizada, sem possibilidade de recursos do INSS ou qualquer outra etapa que acontece posteriormente ao julgamento. Então, para você ter direito a essas RPVs, o seu julgamento precisa estar encerrado, né? O juiz bate o martelo aí, o INSS está condenado a pagar esse valor para você, tá certo? Vamos acompanhar os pagamentos, então, dos atrasados do INSS de cada região, de cada estado aqui do nosso Brasil, para você acompanhar em qual estado é que atua o Tribunal Regional Federal da região, tá certo? Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da primeira região, ele abrange, né? Ele trabalha com diversos estados. O da segunda região já trabalha com outros estados. O da terceira, com outros estados. E assim, vai indo, né? Eu vou passar para vocês agora, para você acompanhar qual que é o Tribunal Regional Federal que vai liberar os lotes de pagamento para você. Põe na tela aí. O TRF, então, da primeira região, ele abrange os estados de Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Nesses estados, vão totalizar quase 600 milhões de reais para 33.164 beneficiários, tá? Temos aqui também, então, o Tribunal Regional Federal da segunda região, ele abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. São mais de 100 milhões de reais para 5.058 beneficiários que vão estar recebendo. O TRF da terceira região abrange São Paulo e Mato Grosso do Sul 249 milhões de reais para 7.634 beneficiários do INSS. O TRF da quarta região abrange o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Nesses três estados, vão ser somados 252 milhões de reais para 15.460 beneficiários. E, para finalizar, o Tribunal Regional Federal da quinta região, ele abrange os estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, tá? Então, juntando todos esses seis estados, vão ser totalizados 169 milhões de reais para 13.010 beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, agora você já tem as informações de que precisa, né? Bom, eu moro no estado do Rio de Janeiro, então você precisa acessar o Tribunal Regional Federal da segunda região para ver se você está no lote de recebimento agora que vai estar acontecendo no mês de fevereiro ou não. Ah, eu moro no Paraná, então você sabe que você tem que acessar o Tribunal Regional Federal da quarta região para saber se você vai ter direito de receber esses pagamentos das requisições de pequeno valor. Lembrando aqui, bem importante lembrar para vocês que esse pagamento só vai cair na conta se a sua ação na Justiça contra o INSS já estiver terminada, já estiver finalizada. Se o juiz não deu o veredito final, significa que você não vai estar recebendo essa quantia agora, mas, claro, pode receber daqui a um tempo, daqui a uns meses, um pouquinho mais para frente, tá? Então, uma ótima informação. Então, antes de sair do vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo você vai ter direito de receber essas RPVs que vão ser liberadas agora para aposentados ou você não sabe? Se você não sabe como verificar isso, eu peço para que você deixe nos comentários também que, na medida do possível, eu vou estar respondendo e ajudando todos vocês. Tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos, um grande beijo, um abraço e nos vemos em breve na próxima live, também muito importante. Tchau, tchau!